Se fosse uma jogada, ela já teria caído faz muito tempo, ela teria parado de jogar. Ai, consegui. Oh, consegui. Peguei coisa aqui? Peguei. Tô na segunda fase. E eu não gosto dessa fase. Essa fase aqui pra todo mundo é ruim. Eu morri. Bateu nas leis. Bate. Oxi, a menina tá vestida com a roupa da Júlia. E ela falou cor. Não sei por que ela falou cor. Né? Estou com medo de eu cair. Meu Deus, como? Oi, menininha. Esse menininho aqui não tem estranho. É, ele tem um negócio de matemática na cabeça. E eu nem gosto de matemática, porque é muito difícil. Não é que eu consigo fazer isso com a minha mãe, imagina, sozinha. Eu fui muito no estreito. Eu fui muito no estreito, meu Deus. Eu fui muito no estreito. O que eu vou passar? O que eu vou passar no dia? Aham. Meu cabelo é estranho no Roblox? É, mas... Cuidado, cuidado. Cuidado no botão. Ela fica aqui parada? A ciência da um gabita. É porque aqui as coisas se mexem. Passei! Ai, passou. Passei aqui pra cima. E a coisa piorou aqui, né? Passei aqui pra cima. Cuidado. É muito alto mesmo. Aqui é um fino meio grosso. Mas tá meio passando. Porque tem um bloquinho que é bem pequenininho aqui, eu acho. É aquele, eu acho. Eu acho que eu vi ele pequeno. Não, não. Não era um bloquinho pequeno. Esse aqui é pequeno. Hum, tá paraca. O efeito do ninho tá me atrapalhando. Eu tô na porta fácil. Meu Deus. Que música é essa? Preciso botar as escurias, é mais bom. Pela primeira vez que eu estou na penúltima. Não, pela segunda vez eu tô na penúltima. Só que eu acho que eu acho que eu não vou faltar o tempo, senão eu vou morrer. Tenho que ter calma aqui, porque eu tinha até passado essa fase e eu tinha morrido. Porque eu tava treinando aqui, mas eu tava nessa fase. Eu não vou fazer aquela coisa que o ninho não fez. Era melhor ter feito isso mesmo. Eu vou voltar. Cadê? Eu sei. Não. Você pode levar? Eu vou, porque... Não é pra rir aqui. Eu não. Eu devia ter ido por ali, mas tudo bem. Eu vim pelo caminho mais difícil. Eu jogo no celular. Eu morri. Eu me mexo no microfone sem querer. Eu tava lá na penúltima. Que isso? O jogo não dá ordens pra ninguém, né? A menina tava falando o quê? Tava falando já. Já. Você vai dar as quantas? Chegar as quantas perto. É. Eu tava na penúltima. Já tinha passado um monte. E o que que eu fiz? Eu morri igual a essa, né? Não dá pra ver minha proeza, não. Que eu sou no bim mesmo. Oi, menino. Quer ver meu menino? Não. Nossa, que grosso. Olha aqui. Um, dois, três, liga. Vamos, então. Vamos, vamos, vamos aqui. Cair. De novo. Eu acho que de primeira pessoa pra passar na penúltima é melhor. Porque aquelas que eu passei daquelas, né? Eu passava de primeira pessoa. Será que tem como teleportar pra lá? Era bom se ele botasse alguma coisa pra teleportar onde tinha caído. Ah, não. Também tinha morrido, né? Isso é um da filma? Quê? É, eu acho que é. Por que eu fui pro alien? Eu tenho um monte de efeito. Porque eu fui uma fã de raretinha. E eu peguei tudo. Peguei tudo que tinha na TV. E o menino tem uma fumaça. Ok. Tá tudo sob controle. Meu Deus. Eu tenho que ir pra cá. Vem pra cá. É, eu vou tentar. Vou tentar não bater. Estou até suando. É, eu tô preso. É uma mini jaula. Meu Deus. Vou morrer. Eu morri. O que você falou? Só porque eu falei, né? Só porque eu falei, eu morri. Ah, não. Essa gira, por quê? Eu posso passar pra lá? Só ainda. Não. Aquilo lá é uma coisa. Eu tava bem na pontinha e morri. Quer dizer, caí. Senão eu morri. Vai. Vai. Meu Deus. Cuidado, cuidado. Eu caí de novo. Se eu chegar lá na vermelha, eu já estou feliz. Por quê? É a penúltima. Será que dá pra passar pra lá? Ia dar quase. Quase. Será que tá linda? Alguém bota Jump? O que é mais conhecido como Jump? Oi. Agora tem um quebrado aqui. Vai. Eu tô indo de novo aqui. Eu tô indo de novo aqui. Não consigo nem passar. Tô tentando fazer. Mas eu vou tentar passar de novo. Eu vou tentar passar de novo. Passar. Isso aqui roda muito rápido. Quase eu conseguia. Mas falou pra eu rodar no chão. Rodar no chão. Eu vou rodando. Meu Deus. Eu nem vi nada. Eu vou olhar como é que eu processo aqui. Ah, eu já entendi. Não entendi nada. Mas eu acho que eu acredito que eu aprendi isso. E esse aqui é muito lindo. Meu Deus. Eu morri. Não consegui. Falta poucos minutos. Então me ativaram lá. O vídeo está ficando bem longo. Então vou terminar logo. Então gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe seu like. Se inscreva no canal. Ative o sininho. E deixe seu comentário. Beijos. E tchau.